Música Oi, eu sou o José Menezes. Eu sou o Lucas Giustiniano e juntos a gente dirigiu o curta Barqueiro. A gente veio de uma linguagem mais relacionada ao documentário no cinema. Trabalhamos muito com o documentário antes, mas com essa história a gente achou que merecia explorar o campo da ficção. Mesmo que seja uma ficção que flerte com o documentário, no caso. E o filme é sobre um personagem muito de São Paulo, que é um cara que carrega os corpos do Serviço Funerário Municipal de São Paulo. E durante a pesquisa a gente foi conversar com essas pessoas reais, como era esse trabalho. E na verdade a gente viu que o filme seria muito mais interessante se a gente reencenasse o que esses caras fizeram. A ideia não era criar nada mirabolante, uma grande trama. A gente quis, acho que a história deles falava por si só. Então, na verdade, o nosso personagem existe na vida real. E a gente nada mais fez do que meio que recriar as coisas que a gente viu com ele, nas conversas que a gente teve com esse cara. E o filme estreou no Festival do Rio, de 2014. E a gente ganhou o prêmio do júri oficial. Depois, fomos premiados na Austrália, recentemente. E em São Paulo também, agora há pouco. E, bom, a gente já rodou mais de 10 países. E acho que o filme continua, né? Já está encerrando a sua carreira de festival, mas continua rodando. E, enfim, agora na tela. Espero que isso seja gostoso. Obrigado.